salve família salve rapaziada do meu canal e aí beleza pedrão 52 trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos bem-vindos de antemão já larga aquele like para fortalecer se inscreve no canal me segue também no instagram underline pedrão 52 link na descrição do vídeo família e aí como é que estão vocês fala pra mim vamos trabalhar e apagando ver esse negócio assim eu penso logo tem motoqueiro envolvido vai de ouro e não é que tem é cheio tudo bem com vocês o que convido vocês a fazer parte dessa família escrevendo no canal deixando também aquele like dessa maneira o youtube vai estar te recomendando os meus vídeos tem muita gente que fala cadê pedrão os vídeos tô soltando vídeo família só que às vezes você sabe que a gente não sofre algum tipo de máfia se você escutar outra aqui tá aqui tá aqui é o kit mas pedrão forma eu tenho que virar o peão meu kit é com retentor já tá 35 mil real dado foi então bichinho já cumpriu o papel dele vou fazer um percurso diferente vou pela sete portas vale o managuer vai ter o amanhã e tá fazendo sombra e tá fazendo frio ó capotão a choveu todo sandáculo quem é que na moto não é descalço é errado é mas pedrão acidente forma sem Alô, acidente, eu tô fudido Que vai molhar Vamos pela sete portas Mandar um salve aos meus inscritos A galera que assiste meus vídeos Que tá sempre comentando, largando o like, brigadão Tchau, São Galo, Dona Sonha Forte abraço pra vocês aí Um belíssimo dia Vocês que Chegam, somam, perguntam pra mim Como é que eu tô, o Tchau, São Galo aí também A galera lá do grupo Do WhatsApp Flávio, meu parceiro, melhora meu vivete Você que tava aí Melhora-se E por aqui Tá tudo fluindo Mas Parando de segunda Olha o negocinho Nunca mais falei padrão FIFA, né? A galera olha assim Aquele cara ali na câmera falando alguma coisa Corre Corre Tem um mano que falou Pedrão Laga Discriminar É o Porra O nome do cara Você não mexe Pedrão Laga De preconceito Com a galera da Motu Mas não é preconceito Não, mano Sério Eu vou falar a você que 90% Da galera da Motu É iniciante Ó Chega Cheguei na frente Pra não é uma câmera 90% da galera da Motu É iniciante Tá ligado? E iniciante Você tá ligado Que faz Algumas besteirinhas Que é normal Só que tem uns caras aí Que extrapolam Iniciante faz besteirinhas Não tem a maldade Que uma pessoa já experiente Tem Visão Lá na frente Faz as coisas Meio sem pensar Tá ligado? A gente que é daqui A gente sabe Que Asfalto Moiado Tem que olhar no retrovisor Fazer tudo Aí o cara Vem aqui Ó Jogar Poderiam Acusar um acidente A Binhazinha gostou É bonita Causar um acidente Deixa ela passar de novo Que ela olhou na câmera Brizou Pode ocasionar um acidente As coisas que acontecem No dia a dia A gente sabe Que a frenagem aqui Já é um pouco Mais demorada Se você castigar demais O freio A moto Samba E vai embora É moto Uber Cadê o pai? Vai Para a Cibinho Para a Cibinho Que eu vou jogar Antigamente eu pensava assim Porra O corredor desse tamanho O cara tá Mas não é o corredor É a galera do carro Quer ver e joga É os colegas Que tá no outro corredor Quer vir Mandar um salve O Maílson Moura Salve meu parceiro Lá de Teodoro Sampaio E aí B Tu tá gostando De ser a outra Trocou o certo Pelo duvidoso Deixa eu Ver em um ambiente Mais seguro aqui Para eu parar No retrovisor Cadê? Ainda tá limpa Mano Teve uma situação Que rolou aqui em Salvador Na Redburg Fala o nome Com o motoboy Mano Eu sempre Presenciei Esse tipo De atitude Ah que motoboy Não pode entrar A motoboy Tem que ir pela coisa Já passei Muito lugar Isso Já me Mano Já não me deixaram Beber água Já me largaram Com sede Não deixaram Ir no banheiro Tá ligado? Não Chegou aquela situação De faca Mas Já passei Essas coisas Aguardei fora E quando entrava A galera Não gostava Então uma vez Que eu entrei Para pegar um pedido Particular Aqui no Santa Tereza Que a recepcionista Veio para a minha cara E falou Na próxima vez Você vai pelo fundo Que eu vou levar Do serviço Eu estou aqui Como cliente Eu estou representando A loja tal Agora Se a senhora Não quer deixar eu subir Eu vou falar com ela Aqui para ela descer Para me entregar Ela não Que não é isso Não é isso O que? Para com isso Ai está bebendo Isso aqui todo dia Mano Eu não estou esticando Aqui Além de ser Uma via De valor 50 por hora É um trânsito Meio perigoso Pista está molhada Deixa eu fechar a viseira Tá ligado? A frenagem Não é a mesma Pode ter uma mudança De faixa Sem aviso prévio E aí já viu A bebê besteirinha Feita E é uma parada Que sempre acontece Puxa O cara aqui Aí fica aquela questão Que muita gente acha Mil e uma maravilha Mas não é Que outro assunto Que eu ia relatar Para vocês É Vai levar O torcivo Meu parceiro Salve Olha o Landão O Landão Agora está na pegada Que se vai sair O Landão É Capitão América Essa daí está na pegada Do Capitão América Estou todo enrolado Aqui Mas o frio está Vou pegar acesso A minha direita Sair na Se o dia tivesse de sol Ia parar um pouco aqui Ia fazer os stories Mas está tudo Lembrenado Eu falo que a pessoa Tem que fazer Meios alternativos Porque você Assim de percurso Você não se prende A um só percurso Então a pessoa Até que estiver De maldade com você Você um dia Por um lugar Um dia pelo outro É a rotina Que você larga Para a vida Passa o carrinho Que você guarde mesmo Se você vai apertar O corredor Não É a rotina Que você vai levar Para a vida E Você vai ficar Meio safo Caraca Esses motos Uber Assim cheios De sacola O 99 Uber Barril A pessoa Com as pernas Assim Totalmente Aberta Sentada Aí na Meio de ladinho Olha ele Você não sabe O que a gente Tem que fazer Aqui no braço Para te equilibrar Olha para aí Para aí Meu Deus do céu Você até Quer bater No fundo da moto Aí a perna Vem de novo Meu Deus do céu É quase Ah mano Ah Véi E eu estou Filmando para você Ele passou Ele passou Tirando fino Quase derruba o cara Aqui Será que dá para ir Para o apaixonado Por um motor Graças a Deus Nunca mais apareceu Para o apaixonado Por um motor Geralmente quando você Aparece lá São situações Inusitadas Mandar um salve O salve ao Johnny Meu parceiro Johnny Você é diferenciado É diferenciado É diferenciado Que tinha situações Assim de Eu gravar vídeo E a galera Manda lá no X-Race Que não sei o que lá Mano A primeira coisa Que me vem na mente Vou mandar lá Para o apaixonado Com motores E acabava que eu não mandava Para o outro canal Que é bem mais conhecido Badalado Você falou nessa situação A galera Fala lá o nome do canal Já mandei para lá Já mandei Já saiu já Várias vezes Tem uma vez até Que eu saí No Aquele vídeo comentado Do Cacemiro Agora uma dica Pegar a moto Calça branca Tá por fora Ainda mais chovendo Tá por fora mesmo Mandar um salve A galera Que grava vídeo Daqui de Salvador Parabéns Tem gente que é ruim De volante Ah Pedrão Você é melhor Que é todo mundo A partir do momento Eu não sei não Mas a partir do momento Que o cara está colocando Minha vida em risco Aí eu tenho que fazer Um comentário Ah pá nem vi Piscou gasolina Lembra família Semana passada Que eu gravei um vídeo Que eu fui trabalhar Quarta Quinta Sexta Na reserva Só botei gasolina No sábado Hoje é sexta-feira Ainda não pediu reserva Piscou que eu virei a moto ali Mas ainda não pediu reserva Mas ainda não pediu reserva Pensei que o cara Ia bater ali O cara Aprenda a usar mais a buzina Com frequência Assiste um vídeo aí Que o cara veio de frear O cara apertou a buzina Pelo amor de Deus Mas não vou nem Criticar muito o cara Porque Às vezes tem situação Que o cara não sabe o que fazer Entra em pânico E só quem passa pela situação Sabe resolver Uma coisa que eu digo pra você Mano Mantenha as mãos no guidão firme Não feche os olhos Não feche os olhos E freio Por mais que você ache Que não vai dar freio Vou entrando por aqui Foi E até o próximo vídeo Beijos